Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir esse meu podcast aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos conversar hoje, pessoal, um pouquinho sobre urubu, urubus, os urubus do YouTube. Quem tem ritmo de vida, quem tem rotina, rotina mesmo, rotina cotidiana, muitas vezes não consegue acompanhar toda a extensão de um determinado grupo, de um determinado nicho do YouTube, todo o grupo de canais todos os dias. Então você acompanha geralmente aquilo que alguém sugere, aquilo que alguém recomenda, aquilo que alguém manda para você, para você ficar atento e antenado nas coisas que estão acontecendo. Mas fundamentalmente você não consegue acompanhar tudo o que acontece todos os dias, dentro de um determinado nicho ou dentro de vários nichos. Porque tem coisa que você acompanha que está fora de determinados grupos ou de determinadas histórias. Pois bem, quero retomar a questão do urubu. Na minha opinião pessoal, na minha opinião pessoal, eu, Daniel, eu acho bastante complicado pessoas se proporem a manter um determinado canal necessariamente com as migalhas, com os farelos que os outros canais deixam, né? E eu vou retirar aqui o termo urubu, né? Vou colocar cachorrinhos, até aquela referência que Jesus faz, né? Os cachorrinhos comem o farelo que cai da mesa das pessoas. E eu fico pensando, pessoal, a cara de pau de uns e outros pela internet, de se manter nessa postura de cachorrinho, cachorrinho faminto, né? Aquele cachorrinho que necessariamente precisa se alimentar todos os dias do farelo que cai da mesa das pessoas. Gente, por favor, vamos, 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 vamos se ajudar, né? Vamos se ajudar no seguinte sentido. Não vamos apoiar canal turpe, canal idiota, canal fracassado, pessoal. Aqueles canais que acompanham os canais pequenininhos. Como dizem tanto por aí, né? Canais sem expressão, sempre em busca de uma palavra que caiu no chão, sempre em busca de um posicionamento, de uma roupa que não está apropriada, que não está adequada, da barba, do cabelo, né? Da fala, da palavra, da saúde, ou seja, procurando motivos, né? Procurando motivos para fazer fofoca, procurando motivos para nutrir, para encher a sua, a sua, para encher a sua barriguinha com o farelo que cai da mesa dos seus senhores, né? Isso é ridículo, pessoal. Isso é infame. E ainda, quando esses cachorrinhos, né? Simplesmente coletam a informação e passam até jornalisticamente, puxa, acho bacana, né? Até está dando um apoio lá, dá um apoio aqui, né? Promove lá, promove aqui. Agora nós temos cachorrinhos paranoicos pela internet. Agora nós temos cachorrinhos esquizofrênicos espalhados pela internet. Pessoas que veem o que não existe e ouvem o que não existe, tá? Pessoas que ouvem respostas para si em tudo. Pessoas que ouvem sons que não existem, palavras que não existem. Tudo isso para poder continuar com a sua máquina de moer reputações todos os dias, todas as horas, todas as noites. Cara, isso cansa, principalmente quem tem rotina. Isso cansa, principalmente quem precisa acordar cedo todos os dias para ir trabalhar, voltar, cuidar da sua vida. A proposta desse vídeo aqui é a seguinte. Vamos deixar a galera em paz? Vamos deixar a gente de bem, gente de bem, né? Em paz? Essa história... De que o YouTube é simplesmente uma diversão para uns e outros, simplesmente uma distração. E daí gastam as suas vidas, as suas horas, as suas madrugadas absolutamente afundados, dependentes. Gente, cara, eu amo o YouTube, tenho muitos amigos aqui, sou apaixonado pelos meus amigos. Agora eu preciso acordar cedo, eu preciso trazer comida para dentro de casa, galera. Eu preciso. Essa máquina de moer reputação, na qual está se tornando o YouTube, transforma homens em patetas, em urubus, em cachorrinhos. Um bom dia, galera.